Olha só então pessoal, já coloquei já o SSD, só que ele não aparece aqui no Windows. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar ele lá na BIOS. Então a gente vai ativar agora lá na BIOS. Olha só pessoal, ele não estava reconhecendo o SSD, daí é só entrar na BIOS lá, ver todas as configurações e salvar que ele passa a reconhecer o SSD. O SSD é de 512 GB, mas reconhece 477 GB. Normal isso, o que a gente vai fazer agora, colocar aqui novo volume simples, vai colocar aqui o espaço total. E atribuir a letra que quiser aqui. Vou colocar o nome aqui, é SSD. Pronto, já está aqui no jeito para a utilização do SSD. Já aparece aqui no meu computador. Só que agora a gente vai clonar aqui o meu HD antigo que está com 280 GB para cá. E para isso a gente vai utilizar esse programa aqui pessoal, que é o Macrium Reflect. Pode fazer. 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 E aqui ó, a gente vai vir aqui e vai apertar aqui ó, cone de esbisque. E aqui ó, cone de esbisque. Deixa eu apertar agora next. E ele vai começar aí, fazer o cone. E aí ó, 19h17 iniciou aí, vamos ver quanto tempo vai demorar pra clonar esses 280 gigas. E aí pessoal, duas horas depois, tá terminando aqui de clonar o HD pro SSD. Agora pessoal, a gente vai entrar aqui na BIOS ó. Agora pessoal, a gente vai configurar aqui pro boot ser inicializado aqui pelo SSD. Olha lá ó, já tá apareceu aqui automaticamente ó, XPG Gamics S5 é o modelo do meu SSD. Então ele vai ser aí o primeiro que vai iniciar. Vamos ver aí se vai ir certinho. E já iniciou já pessoal, pelo SSD. Muito mais rápido que o HD. De verdade mesmo. Vamos ver se tá tudo funcionando aqui. Vamos ver se vai abrir os programas aí certinho, os jogos. Vamos ver se vai abrir os programas aí. 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 É, pessoal, é bem rápido mesmo. É, pessoal, é bem rápido mesmo. É isso. É isso aí, pessoal, velocidade de carregamento aí, de abrir aplicativos e jogos muito mais rápidos que antes. Então, dá like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.